Música O Parlamento Nacional questiona serviço de autoridade do município de Lili, também considera a sua atenção um balixo, onde continua na Amcari e a capital de Lili. Lili Rússia Intervenção Semanane, deputada Sira e a Parlamento Nacional, questiona serviço de autoridade do município de Lili, onde isso continua na Amcari e a capital de Lili. Membro do Parlamento de Lili, com a autoridade do município de Lili, ato sério resolve o problema de Lili, também dizem que o centro da nação Timor-Leste. Eu sou a Arbiru e a Dili Laran, Dili Foer! Eu sou a Lamenta Teptebes, a autoridade Dili Nian, presidente da autoridade Nenê, Maluque, Feto, Ida. Mas, por favor, eu tenho a atenção, Dili Foer! Será que tem uma Lama, não foi para a Salé? Lixo, eu sou a Bairu, Bairu! Só é a Arbiru, não é? Lá Ramos! Eu sou a Valeta, sim, só é o outro filho, falando, Lixo, vai para a Valeta, que é a Clara, Hala com o que Lixo, não é? Agora, com a Estrada, a Salé-Santia. A instituição está no nosso estado, no nosso estado, e no nosso serviço, no nosso estado. Mas se você quiser, você pode ir lá fora, e você pode ir lá fora. muito, o lixo de plástico, lixo de maníneas e manifoermos em hora de começar a sair. E até se ibo. Há uma autoridade municipal de Lili, não há controle de Lili. Além de que estona serviço a autoridade municipal de Lili, o Parlamento Nacional, a sua comunidade, a sua consciência, o problema lixo, nebe namcaria capital dili, governo liju se a autoridade município dili contrata ou na companhia sinésia Harbour no Nucleer atu ramos no halogestão baliço, iha capital dili. No durantene governo moçalua careta camioneta hitunolu roditula liço, iha capital dili. Orçamento nebe aloca ba companhia sira, hamutuk milhão idarecim, mas be realidade e problema liço se da o que soluciona to o rinloro. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Giamen.